Ao longo da nossa carreira, a gente vai descobrindo um monte de coisas, com as nossas vitórias, com os nossos tombos, é o que a gente chama de maturidade profissional. Mas o que será que você gostaria de ter sabido que te fez muita falta no começo da carreira? Marcelo, com toda a sua experiência de RH, de gente, que conhecimentos você tem hoje que você acha que teriam sido muito importantes no começo da sua carreira? Três. Três. Bom, vamos lá. Cara, difícil, porque tem muita coisa bacana, mas uma delas, Alexandre, é você não precisa ter razão o tempo todo, cara. Pelo menos quando a gente é mais jovem, tem aquele ímpeto de querer fazer a sua ideia prevalecer e talvez num ambiente de trabalho a gente imagina que a gente tem que criar tudo sozinho e tem que ser aquele gênio criativo que todo mundo fala, cara, parabéns, maravilhoso. Então eu acho que esse desapego, sabe, do tipo, peraí, eu tenho que envolver os outros não apenas por ser bacaninha, mas é porque tá ali a riqueza do aprendizado coletivo, de ter um momento de também aprender com o outro, do criar juntos e até mesmo da qualidade da execução daquilo que foi criado porque mais pessoas foram envolvidas. Eu me lembro que no começo de carreira eu queria pensar, pesquisar coisas, criar, lançar aquilo, falar, porra, o Marcelo inventou um negócio bacana. Não, peraí, mas o negócio bacana precisa de gente envolvida, querendo junto e principalmente vai ficar mais bacana se mais gente criar. Outra coisa, cara, que eu aprendi ao longo da vida e essa foi mais dolorosa e aconteceu comigo é fácil criticar quando você não tá fazendo aquilo, né? Então eu acho que um conselho que eu poderia distribuir de maneira indireta, que é o contrário disso, é o seguinte, cara, não critica porque você não tá pisando naquele terreno, então você não pode criticar. Por exemplo, quando eu era funcionário da empresa e tinha chefes, na verdade eu sempre tive chefe enquanto eu era funcionário de empresa, mas era muito fácil criticar o chefe, né? Do tipo, putz, o cara não tá vendo isso, o cara não sabe, pô, lá tem um problema e ele não resolve, até o dia que eu fui promovido a chefe. Quando eu fui promovido a líder, cara, eu comecei a perceber que antes eu era pedra e agora eu virei vidraça. Então tem coisa que é difícil mesmo, tem coisa que você não consegue resolver sozinho, então criticar o outro que não tá fazendo algo é muito fácil quando você não é o outro, né? E um terceiro conselho, Alexandre, talvez, de que ser produtivo não significa necessariamente você trabalhar muito. Tudo bem que as empresas querem que a gente trabalhe, dê resultado, mas se você não cuidar da sua qualidade de vida, meu amigo, você não vai ser produtivo, aí que tá o negócio. E eu demorei pra entender isso. Eu achava que abrir mão de academia, abrir mão de se alimentar adequadamente, abrir mão de ter momentos com a família, era importante pra você ser o cara que resolve os B.O.s na empresa. Cara, aí vi que, na verdade, você voltava na segunda-feira mais cansado, sem saúde, sem condição e se transformava justamente numa pessoa improdutiva. Eu demorei pra perceber isso. Tanto que, durante a minha jornada produtiva, cara, eu descuidei muito da saúde e quando percebi que valia a pena cuidar dela, algumas sequelas já tinham sido deixadas pra trás. Sorte que deu tempo de corrigir. Que bacana, Marcelo. É muito interessante, eu acho que teriam muitas coisas que, com o tempo, a gente percebe. Certamente coisas que eu não descobri ainda, descobrirei. Mas uma delas é o que eu aprendi com você nos Sete Hábitos, que fala, comece com o objetivo em mente. E é muito difícil quando a gente é jovem. E, às vezes, a gente vê caminhando, 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 correndo, nem caminhando, correndo pra um destino que você não queria chegar, ou pro lugar errado. E eu acho que, pra isso, pra você saber aonde você quer chegar, eu acho que a gente passa a vida toda buscando conhecimento, mas o conhecimento mais difícil é o autoconhecimento. Pra saber aonde você quer chegar, você precisa se conhecer muito bem. Mais do que conhecer teorias, faculdades, softwares, ferramentas, você precisa se conhecer. Então, saber aonde você quer chegar é legal pra que você já entre no caminho certo. A outra coisa que eu acho é o aprender a dizer não. Eu acho que, no começo da carreira, é fundamental que você diga sim pra tudo que te aparece, porque não te aparece quase nada, ninguém confia em você. Então, você precisa sair, que o universo te tacar, meu amigo? Pega, monta no cavalo que te aparecer e pega, diga sim pra tudo. Só que, com o passar do tempo, chega uma hora em que dizer sim pra algumas coisas é dizer não pro seu projeto maior, né? Então, e é muito, pra mim foi particularmente muito difícil aprender a dizer não. Eu me desapegar de algumas coisas, sempre fui orcarólico, um trator. Então, assim, isso talvez tenha emperrado alguns projetos que podiam ter andado mais rápido. Então, pra mim foi um exercício quase de desprendimento aprender a dizer não. E, por fim, mas não menos importante, equilíbrio. O trabalho ocupa uma parte muito importante das nossas vidas, mas é uma parte das nossas vidas. E eu descobri que é possível ser um incrível sucesso na empresa e ser um terrível fracasso dentro de casa. É possível você ser um grande empresário, um cidadão nanico. Então, é importante equilíbrio, porque a gente exerce diversos papéis na sociedade, na nossa empresa e na vida como um todo. Cara, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá abrindo um pouco da nossa fragilidade, dos nossos erros e coisas que a gente tá aprendendo até hoje, enquanto muitas pessoas também precisam aprender. Então, que nesse nosso episódio, fica essa reflexão. Quais conselhos você pode deixar também para outras pessoas, mesmo que você assuma as suas fragilidades e percebendo que lá atrás você, de repente, errou e que poderia ter errado menos se você tivesse pensado nisso. Então, ajuda o outro aí. Coloca também para as pessoas que são importantes para você, coisas positivas para que elas sejam cada vez melhores. Então, fica um convite também nosso para você. Por que não comentar aqui embaixo, colocando um conselho que seja importante para ficar aqui eternizado. Contamos com você. E aí E aí